O Senai da Paraíba está com inscrições abertas para mais de 200 vagas em cursos de graça na cidade de Campina Grande. Rafael Gonçalves. Linda, essa é uma excelente oportunidade para quem busca aperfeiçoamento e também qualificação profissional. Afinal, são 200 vagas gratuitas oferecidas pelo Senai para pessoas a partir dos 16 anos. Para falar sobre esses cursos, a gente conversa aqui com o Wesley Regis, gerente do Senai Bodocongó. Wesley, o que é necessário para a pessoa que está interessada fazer algum desses cursos? Então, as pessoas que têm interesse de fazer nossos cursos, basta comparecer a nossa unidade lá no Senai de Bodocongó com identidade, CPF, um comprovante de residência e a escolaridade de, no mínimo, o ensino fundamental. Quais são esses cursos? São cursos de qualificação, alguns com duração de quanto tempo? Nós temos cursos com duração de duas semanas até dois meses. É o que a gente chama de curso de qualificação profissional, são cursos de dois meses e de aperfeiçoamento profissional, que tem duas semanas. Quais são os cursos? Então, nós temos cursos, por exemplo, confeccionador de calçados, confeccionador de artefatos em couro, nós temos cursos na área de gestão também, como cursos de almoxarife, cursos para lima no factory. Então, assim, são diversas oportunidades que servem não apenas para a indústria de couro e de calçados, mas também o mercado de uma forma geral. As pessoas interessadas podem também se consultar através de algum telefone para alguma dúvida? Perfeito. As pessoas podem ligar para o 3182 5511 ou 3182 5512, que nossa equipe terá imenso prazer em conversar e prestar todos os esclarecimentos necessários. As vagas são limitadas? Até quando podem fazer essa inscrição? As vagas são super limitadas, nós já temos basicamente 50% das turmas preenchidas, então, assim, à medida que as turmas vão fechando, a gente vai iniciando os cursos, tá certo? Então, quanto antes comparecer lá ou ligar para a gente, mais a vaga vai estar garantida. Ok. Muito obrigado pela sua participação. Qualificação faz toda a diferença no currículo e garante aí um bom destaque no mercado de trabalho. Rafael Gonçalves, para o Jornal da Correio.